Mas tem uma outra coisa que eu queria levantar pra saber de vocês, que sim, os nossos jovens que estão no ensino médio tem uma barreira, tem um muro aqui, né? E esse muro se chama FUVEST. O que vocês me falam sobre isso? Você que fez uma escolha, né? Que fez engenharia, mas você fez a FUVEST. Então se você fosse fazer... Então a experiência é a mesma, fazendo administração ou fazendo engenharia. E aí, o que vocês me falam? É isso mesmo? Tem que ter medo? Tem que se apavorar ou não? Não, posso começar essa? Eu fiz FUVEST uma vez, quando eu vim da engenharia pra administração, eu vim de transferência. Então mais uma oportunidade que a USP dá também é fazer essa transferência interna. Mas sobre a FUVEST e aí a minha relação com ela é no mínimo problemática também, porque como eu falei, interior de Minas, a gente não ouve falar de USP. A gente só ouve falar de USP pra falar, nossa, é a melhor do país, ninguém daqui passa lá. E a gente cria então um monstro. Então o FUVEST, a USP é a melhor do país, só passa gênio. E eu falo que quando eu fui fazer a primeira fase eu tremia porque eu cheguei lá, o pessoal de cursinho, com a camisa assim, do objetivo, de não sei o que ficavam fazendo coreografia e eu tava tremendo com medo da prova. Eu ficava, meu Deus, esse pessoal tá fazendo coreografia, então eles são muito tranquilos. E aí bate aquela insegurança. Então a FUVEST é desafiadora, é um estilo de prova complicado, então o primeiro dia é o molde normal, a primeira fase, né, de questões objetivas, só que ela é bem mais específica, então ela tem questões de geografia, por exemplo, muito focada no estado de São Paulo. Tem esses detalhes, então, pra quem for fazer e não for do estado, é recomendado estudar, procurar sobre a geografia do lugar. Enfim, ela é bem regionalista. Isso é um ponto que, por exemplo, eu era de Minas, eu não sabia quase nada das regiões de São Paulo. Então é um primeiro ponto, mas eu acho que acima de tudo, assim, a FUVEST, assim como os outros vestibulares, ela nos vence muitas vezes pelo medo. E depois que eu passei, então agora é muito fácil falar, que falta um pouco na gente dessa confiança do acreditar. Eu falo porque eu não queria ter feito a primeira fase, não queria ter feito a segunda fase, e eu só fiz porque, de certa forma, eu fui obrigado. Então eu não acreditei em mim. Eu tive a sorte, eu falo sorte, porque foi sorte de ter uma irmã que acreditou em mim. Então eu acho que esse primeiro ponto, assim, de acreditar que você é capaz, pode ser que você acreditasse e se esforça, pode ser que não me dê certo, não é romantizar também falar que, ah, aí vou me esforçar, vai dar certo. Não, o mundo não é tão justo assim, mas o primeiro passo, ao meu ver, hoje é acreditar. Então é você ter essa noção do que, ah, eu quero, eu tenho vontade, esse é o primeiro ponto, tenho, acredito que eu possa conseguir. E aí, a partir desse momento que você acredita, sai do mundo das ideias e vem pra prática. Então, é planejamento. Ah, tem o, sai a lista gigantesca das matérias, bora ver o que é mais importante, o que cai mais vezes. Tem dezenas de conteúdo gratuito hoje em dia na internet, o que é muito bom, que torna muito mais democrático, que te permite olhar e falar, ah, esses são os pontos mais importantes, eu posso começar a estudar por isso. É claro que aqui a gente tá partindo também, mais uma vez, da premissa que todo mundo tem as condições básicas pro estudo, e pode ser que isso não seja a realidade. Mas sobre a Fulvestre em si, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente, muitas vezes, a gente cria esse monstro que a gente se sente incapaz de enfrentá-lo. Eu acho que a partir do momento que a gente se sente incapaz, muitas outras coisas vão, a gente acaba errando bobeira na prova, enfim, dá todo esse complexo. Mas a Fulvestre, ao meu ver, em relação ao Enem, por exemplo, ela é um pouco mais justa, porque ela tem uma questão, a segunda fase é a questão aberta. E a questão aberta, ela é mais complicada? Depende. Ela é mais complicada na maioria das vezes, pra quem talvez não estudou muito. Mas se você estudou, pode ser que você erra de marcar, você erra uma bobeira. Mas na questão aberta, de certa forma, você consegue escrever, você consegue explicar parte do conteúdo, você consegue desenvolver parte do raciocínio, que você consegue ganhar uma nota. Tem que lembrar que ela é complicada pra todo mundo. Exatamente. E ela é comparativa, né? Exatamente. Vão passar os 40 mais. Exatamente. E aí, um ponto que eu reforço aqui, quando a gente fala de Fulvestre, é que hoje em dia a USP tem cotas. Eu só entrei na USP por causa das cotas. Eu sou de escola pública do interior de Minas, e eu fiz a Fulvestre de 2019, de 2018, pra entrar em 2019, na engenharia. E eu passei, por exemplo, na engenharia, a nota de corte foi 42, eu tirei 45, na primeira fase. Isso na cota. Na escola particular, que é uma concorrência, a nota de corte foi 50 e poucos. Então, hoje em dia, a realidade é diferente. Pra administração, aqui, normalmente a nota de corte de escola pública é mínima, que é o 27, que é o mínimo que a Fulvestre exige. Então, graças também a essas políticas, tá tornando mais acessível. A USP, hoje em dia, tem mais... Ano passado foi a primeira vez que mais de 50% dos alunos da Fulvestre eram de escola pública.